Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje para o nosso vídeo vai ser Instagram. Vocês têm pedido e feito várias questões relativamente ao meu Instagram, ao meu feed, como é que eu edito as minhas fotografias, quais os fios que eu utilizo e portanto hoje venho-vos mostrar todos os meus segredos. Antes de passar para os fios e para a edição de fotografia, queria falar um bocadinho com vocês relativamente ao meu feed Instagram. O que é que eu faço para ter o feed que tenho neste momento? Aquilo que eu faço no meu feed para que ele fique um bocadinho mais harmonioso é tentar brincar com o contraste. Ou seja, eu normalmente o que faço é ponho uma foto mais escura, uma foto mais clara, uma foto mais escura, uma foto mais clara e eu sei que está muito na moda utilizar os cromatismos, ou seja, tentar uniformizar o feed apenas com uma cor ou com um tom, mas eu sinto que isso me limita bastante, principalmente quando eu estou num sítio e quero partilhar uma fotografia e tenho que estar preocupada que existe um ponto de cor ou um ponto estratégico, entre aspas, para que a fotografia fique bem com todos os outros elementos do meu Instagram ou do meu feed. E portanto, eu gosto de ter essa liberdade, eu gosto de sentir que não estou a produzir para um agrupamento de fotografias, mas sim, estou a produzir uma fotografia porque acho que funciona e que é gira e que eu vou gostar de a publicar. Por isso, hoje, claramente eu não vos vou dar dicas de cromatismo, mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição abaixo o vídeo da Helena. A Helena Coelho fez um vídeo muito fixe relativamente ao Instagram, como é que ela lhe dá as fotos e tudo mais e deu também algumas dicas relativamente ao cromatismo. Portanto, se vocês quiserem dar um olhinho, eu totalmente recomendo e vou deixar aqui na descrição abaixo. Para vocês conseguirem contextualizar um bocadinho melhor, eu estou neste momento aqui com uma telemóvel no meu feed para vocês poderem visualizar aquilo que eu estou a dizer. E portanto, como vocês podem ver pelas minhas fotografias, eu gosto das fotografias com pouca saturação, eu não gosto de fotografias muito saturadas e lá está, brinco muito com os contrastes e com as cores de uma forma bem mais relaxada do que tentar manter tudo dentro do mesmo cromatismo. E portanto, isto que eu faço é uma coisa que é muito effortless, eu acho. Portanto, não existe uma ciência exata para vocês serem bem-sucedidos na forma como isto se faz. É simplesmente vocês seguirem também um bocadinho o vosso estilo e o vosso gosto pessoal e acreditem que uma das coisas que vocês mais têm de reger é que vocês são o tema do vosso Instagram. Eu vi a Janem a dizer isto, que é uma das minhas youtubers favoritas de sempre e é uma realidade, vocês são o interesse principal do vosso feed. Vou agora passar então para as aplicações. Quais é que são as aplicações que eu utilizo para editar as minhas fotografias? Eu não utilizo muita coisa, para ser sincera. Eu utilizo o Unume para organizar as fotografias e tenho aqui algumas que ainda não publiquei e que estão aqui em cima só para eu me guiar. São fotografias que eu gosto e que quero inserir de forma a que encaixem melhor com o resto das outras que já foram publicadas. Mas lá está, tudo muito effortless. Normalmente são fotografias que eu até tiro a mais em algumas fotos que faço e depois aproveito para encaixar em algum dia que eu não tenha conteúdo para vocês e assim posso sempre encaixar e são fotografias bonitas que eu quero utilizar no meu feed. Aqui mesmo ao lado do Unume temos o VSCO, que é a aplicação que eu mais utilizo para editar as minhas fotografias. As minhas fotografias passam todas pelo VSCO antes de serem publicadas. E portanto, como vocês podem ver, eu tenho aqui várias coisas, tenho aqui várias fotografias que vocês provavelmente já conhecem. Esta fotografia em concreto tem normalmente as pré-definições que eu utilizo e aquilo que eu faço é copiar as pré-definições e colar em todas as outras fotografias. E depois, mediante a luz, eu vou alterando, vou fazendo pequenos ajustes para vocês colarem as pré-definições no VSCO. É muito simples, vocês clicam na fotografia que já tem as pré-definições que vocês desejam, vêm aqui aos três pontinhos e clicam em copiar edições. E depois, basta vocês adicionarem uma fotografia, eu vou adicionar esta aqui, que tirei há pouco e vou aqui aos três pontinhos novamente e cliquem em colar edições. E como vocês podem ver, a fotografia automaticamente assumiu todas as pré-definições da outra fotografia anterior. E aquilo que eu normalmente depois faço é vir aqui e mexer na luz, consoante aquilo que eu procuro. É essencialmente isto que eu faço no VSCO e depois o que faço é vir aqui às outras aplicações que eu utilizo, que é o Snapseed, o Afterlight, o Facetune 2 e o Yuji. O Yuji, para quem não conhece, é uma câmera que dá um efeito fotográfico analógico. Portanto, se eu tirar uma fotografia, neste momento, vocês vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Vou aqui então para vocês conseguirem ver aquilo que eu estou a explicar. E dá-vos este efeito de fotografia dos anos 90, assim uma coisa que é quase fotografia analógica, mostrada com digital, fica muito, muito giro. A próxima aplicação que eu adoro utilizar é o Afterlight. E vocês muitas das vezes perguntam-me como é que eu faço aquele efeito das fotografias ficarem assim com algum grão. e é aqui no Afterlight. Então o que é que eu faço? Esta neste caso até já tem um bocadinho, que eu já tinha colocado, já nem me recordava, mas já tinha colocado. E o que eu faço é vir aqui este quadradinho, clico aqui e depois tem este detalhe do Dusty. E vocês, como podem ver, podem acrescentar à vossa fotografia este efeito mais rugoso, dá uma certa textura assim diferente e única às fotografias. E há fotografias que fazem mesmo sentido adicionar, acho que dão muita personalidade. De seguida temos o nosso querido, maravilhoso Facetune. Eu utilizo o Facetune 2 que é gratuito, portanto dá para fazer pequenas coisas nas fotografias. Aquilo que eu normalmente faço é vir aqui ao retocar e utilizar a ferramenta de detalhe. É o que eu mais gosto de utilizar aqui no Facetune. E aquilo que vocês podem ver que eu faço é simplesmente passar com o dedo nas zonas em que eu quero dar mais detalhe à fotografia. Portanto, como vocês podem ver, o vestido fica super intenso. Obviamente, se eu tiver alguma fotografia que eu sinta que estou ligeiramente corcunda ou estou numa posição assim mais esquisita, aquilo que eu venho também é aqui ao remodelar e altera a minha postura. Posso vir aqui esticar assim ligeiramente ou mais para baixo ou mais para cima e não acabo por ficar sem a fotografia só porque calhou mal o timing de eu estar a mexer-me. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado destas dicas, dos meus truques, dos meus segredos, entre aspas, do meu Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Mais uma vez, repito, o Instagram é uma coisa para vocês se divertirem, para sentir que estão a dar o vosso cunho pessoal. Não sintam que têm que se reger por uma certa regra para terem o feed perfeito, porque esse feed não existe, pessoal. O feed perfeito é vocês mostrarem a vossa personalidade, mostrarem a vossa criatividade e serem o mais únicos possível. Portanto, não sintam que tem que existir um código ou um cálculo perfeito para terem o feed mais bonito ou sentirem-se mais felizes com o vosso Instagram. E é claro, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso grande gosto aí em baixo, subscrevam-se ao canal se ainda não fizeram e é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!